Eeee Música 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 Vocês podem ver, estou no quarto aqui fazendo DVD O vlog que eu fiz Eu estava fazendo um DVD Estúdio Amazônico Eu não terminei, estou fazendo A número 1, mas eu já fiz o resto A número eu deixei por último que era pra fazer Um resumo de um texto Mas eu já fiz a 2, 3, 4, 5, 6 E eu fiz E é só isso. Aí, a uma aqui, ó, de vez em cima, eu tô terminando o meu texto, porque é fazer um resumo. Então vai ser bem rápido, o Tony tá ali, ó. E quando eu terminar de fazer isso aqui, eu volto com vocês. Bom, gente, já terminei aqui de fazer o meu resumo. E a qualidade do vídeo tá ruim, gente, porque como vocês viram no título, ó, vai ser minha rotina da noite. Não parece que tá de noite, mas agora são, já são 6 e 18, isso já é noite, né? É o comecinho da noite, comecinho, descomecinho. O Tony tá aqui. E, gente, eu queria falar pra vocês que, ultimamente, vai ter apenas vlogs, porque como vocês sabem, tá quarentena, essas coisas, né? Ah, não tem como sair pra comprar coisas, pra fazer tal coisa. Vai, então, por enquanto, vai ser vlogs, mas eu vou preparar alguns vídeos em casa, assim mesmo, ensinar vocês a fazer algumas coisas. E agora, deixa eu, o que mais tem que fazer? E aí, eu vou fazer algumas questões de artes. Deixa eu entrar aqui. É pra gente fazer... Perguntas de um texto que eles passaram. E eu já fiz três até agora, eu vou fazer só mais duas, porque eu tô com preguiça. A gente perde o questionamento. E a gente tem que criar e responder, né? Isso é um chat, se fosse para outra pessoa responder, seria ótimo. Eu vou apoiar vocês aqui, ó. Na minha mesinha. Pra vocês verem eu fazer... A verdade... Tá meio escuro, viu, gente? Mas não li. Gente, eu vou fazer só cinco, porque... Cinco é a metade de dez, né? Então, eu já fiquei prática pra mim. Pra depois eu só fazer mais cinco. Pronto, gente. Terminei. Agora eu vou encargar meu material. Eu já fiz algumas matérias, já. Mas agora... Gente, eu tô com muito sono mesmo. Qualidade tá meio ruim hoje. Não é que qualidade tá ruim, porque... É... Como que eu posso falar? Não sei como isso que fala, porque tá escuro. Vai tá ruim, mas eu vou tentar colocar o flash aqui pra vocês. Tá mais claro que eu liguei o flash, mas vai tá pegando o meu óculos. Então, eu não sei se eu fico muito ruim. Mas eu vou deixar assim mesmo que é pra ficar claro. Pra vocês verem o que eu tô fazendo. É ruim quando eu gravo de câmera pra fazer, porque... Aí eu não consigo ver o que eu tô fazendo. Vocês tão vendo agora? Deixa eu tirar essas bonecas do meio aqui. Pra mim ter certeza que vocês tão vendo. Gente, já guardei a roupa. Só falta quase essas bonecas aqui que... Que eu tirei pra mim... Colocar vocês ali, a boneca. O Tony. Deixa eu virar aqui. E agora, gente... O que eu vou fazer, gente? Eu também não sei o que eu vou fazer agora. Mas eu vou pensar. E se eu for fazer alguma coisa, eu vou seguir com vocês. Gente, agora como eu tô com sono pra vocês. Minha mãe mandou... Falou. Me chamou pra gente sentar lá na frente pra passar um pouco som. Eu não vou mostrar pra vocês, né? Porque como vocês sabem, minha mãe não gosta de aparecer. Mas eu só vou filmar ruim. Pronto. E agora eu vou arrumar os quartos. Porque daqui a pouco, né, a gente vai dormir. E aqui eu vou tentar pegar vocês em algum lugar. Acho que aqui... Vamos lá. Agora eu vou mostrar uma máscara pra vocês de espinha. Eu não tenho espinha. Vocês podem ver, né? Só tô com um machucado aqui. Mas eu vou mostrar o mesmo jeito. Eu gosto de passar ela, gente. E você vai precisar de bicarbonato, de sódio. Vou ver se eu tenho primeiro pra me fazer essa máscara. Eu acho que eu não tenho. E se eu não tiver, eu vou ter que fazer outra máscara. Tá inventando moda, né, gente? O que a quarentena não faz? Vou ver se eu tenho primeiro e depois eu volto. Pronto, gente. Voltei. Você tem que colocar só um pouquinho de água. Porque fica uma pastinha. Aqui vai ficar líquido mais o bicarbonato que tem aqui embaixo. E assim você vai passar no seu rosto. Se precisar mais, você coloca. Vou toalhar aqui no espelho. Gente, eu tô aqui editando. E eu acabei de ser feito. Eu esqueci de mostrar o fazendo. Eu coloquei só um pouquinho de água e bastante bicarbonato. Até ficar uma pastinha. Aí você vai passar no seu rosto igual eu tô fazendo aí no vídeo. E aí E aí E aí E aí Eu vou te dar muito Vou te dar uma bagunça pra mim Vou deixar o meu Gente, olha o meu rosto, olha o meu rosto, olha o rosto que é macio, as espinhas aí Gente, não fomem assim, do nada, uma uça passou e já vai sair, não gente, não faz isso, né? O bom dessa máscara, se você tiver espinha, você esfreme a espinha antes, porque aí vai herder, vai matar E agora, o que eu vou fazer? Grande rosa aqui, ó, rodão, no parafuso Grande rosa aqui, né? Porque só eu uso pra no espelho aqui Você pode usar água micelar também, eu tenho água micelar, mas só no quarto da minha mãe, né? Eu vou fazer o que é isso Ele é bem forte, tirou tudo Eu tô com um machucado aqui, ó Gente, eu passo no olho, só que eu deixo, eu deixo até secar Minha esquinha que ela acena Ai Eu passo até assim, ó, no pescoço Que pra tirar tudo, né? Gente, eu queria avisar pra vocês que esse barulho aí que fica no fundo é da central, viu? Então não liguem Ai, gente, obrigada Pronto, gente, já passei E eu não vou passar nenhum hidratante agora porque eu vou tomar banho Aí E vocês devem estar se perguntando Por que eu vou passar máscara antes de tomar banho? Porque eu vou deixar logo hidratado pra quando eu terminar tomar banho só Passar creme E eu vou pegar alguns cremes Eu não sei qual usar, né? Mas Então Então Quando eu terminar tomar banho eu vou voltar aqui Arrumar pra você ir um hidratante do meu jeito, né? Porque eu não vou dormir Porque eu vou arrumar cabelo Então E pronto, gente Não passa demais o que aparece aqui Vou passar esse hidratante aqui de minha frente Todo dia E Eu não sei que cheiro ele Mas ele é muito Faço assim, gente Então eu não boto Você pode passar aqueles produtos próprios pra rosto Mas eu tenho, né? Mas eu não vou passar hoje, não E Ficou assim, gente E é Terminou de passar esse hidratante que eu terminei esse vídeo aqui E então, gente, foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like e se inscreva aqui no canal Ative-se nas notificações Compartilhe esse vídeo para todos os amigos E tchau, tchau Até os próximos vídeos Tchau